O que rende mais? LCA, LCI ou CDB? Você sabe como fazer essa comparação e tomar a decisão na hora de fazer o investimento? Se ainda não, este vídeo é pra você. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu coach financeiro, e seja muito bem-vindo ao Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando agora neste canal, te convido para se inscrever, acionar aquele sininho de notificações e deixar o seu like. Por que isso é importante? Porque o YouTube vai te avisar em primeira mão assim que eu publicar mais um vídeo de conteúdo pra que você tenha Excelência no Bolso. E fazendo isso, você terá a sua pergunta respondida aqui, porque a missão do Excelência no Bolso é ser construído pra você e com você. Prova disso é que este conteúdo veio do Silas Souza. Silas, muito obrigado pela sua pergunta e ela faz parte agora do nosso conteúdo. Bom, imagine que você chega no banco ou chegou no seu e-mail ou você entrou numa corretora e você recebeu lá uma oferta pra investir em um LCA ou um LCI. Um LCA ou um LCI é um investimento, um ativo de renda fixa que não cobra o imposto de renda. Por isso, ele é muito atrativo para os investidores iniciantes. E talvez seja pra você também e também pra outros investidores experientes pra compor a carteira. E eu acredito que você tenha talvez uma dúvida de saber o que é LCA e LCI, né? Então, de forma rapidinho, é um ativo que não cobra o imposto de renda. Então, significa que a sua rentabilidade, ela vai ser maior. E quando a gente pergunta o que rende mais, eu preciso sim ter um ativo que tenha uma maior rentabilidade. Bom, e se você tem alguma dúvida, tem um videozinho aqui que vai poder te ajudar um pouco mais sobre LCI. Bom, pra fazer essa simulação e esta comparação, eu preciso esclarecer duas variáveis importantes. Primeiro, tanto o LCA e LCI quanto o CDB, eu tô fazendo uma simulação que eles estão atrelados ao CDI. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a corretora que você vai escolher pra fazer esse investimento, seja uma corretora com taxa zero. Existe hoje dezenas de corretoras que cobram taxa zero para o investimento em renda fixa. Uma outra situação é, pra calcular qual dos dois vai ser melhor, você simplesmente vai precisar de uma calculadora de celular. Algo muito simples e bem objetivo. Mas pra isso eu preciso esclarecer algo rapidinho. O Silas perguntou assim, e se meu dinheiro ficar por menos de 180 dias? Bom, e se meu dinheiro ficar de 180 a 360 dias? E se meu dinheiro ficar acima de 360 dias até um ano, dois anos, 720 dias? Ou se meu dinheiro ficar mais tempo do que isso? Como que funciona, Anderson? Então, pra poder explicar isso, você precisa lembrar da tabela de imposto de renda regressiva. Aquela que começa em 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Pra facilitar os cálculos e você ter isso sempre em suas mãos de maneira simples, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o valor da rentabilidade que você vai receber da sua corretora ou do banco, um fator que eu vou te mostrar qual é agora, depois o resultado. Bom, se você estiver investindo entre 1 e 180 dias, o fator que nós vamos utilizar para o cálculo vai ser 0,775. De onde surgiu esse fator, Anderson? Nada mais, nada menos do que eu tirar os 22,5% do imposto de renda do valor de 100%, no valor de 1. Então, vai sobrar 0,775. Seguindo esta ordem, o próximo fator vai ser 0,800. O outro vai ser 0,825. E por último, 0,850. Então, por que esse fator é importante? Porque, neste exato momento, você vai precisar identificar duas coisas. Primeiro, a taxa que você vai receber do banco. Então, suponho que você receba de sua corretora ou do banco uma oferta de uma LCA ou de uma LCI que está com uma rentabilidade de 90% do CDI. Aí que vem a pergunta que o Silas colocou de uma forma muito inteligente. Ele falou assim, Anderson, como que eu consigo descobrir, comparar, se eu tenho outro CDB que é melhor do que este LCA ou LCI? Como que eu faço essa conta? Então, Silas, e você que está nos assistindo agora, segunda pergunta, quanto tempo você vai deixar este dinheiro aplicado? Eu vou fazer uma simulação supondo que este dinheiro, que você vai deixar este dinheiro aplicado por um prazo de seis meses a um ano. Depois você pega aí papel, caneta e calculadora na mão e faz a simulação para os outros períodos. Combinado? Então, este fator que eu estou colocando aqui embaixo é o fator do tempo que eu vou deixar aplicado comparado com o que vai ser tirado do imposto de renda. Então, aqui vai ficar 0,800. E se eu pego a minha calculadora, que eu vou usar uma HP, mas poderia ser uma calculadora bem simples, a própria do celular, e fizer esta divisão, vai ter 112,50. Ótimo! O que significa isso, então? Que um CDB de 112,5% atrelado ao CDI é igual a um LCA ou uma LCI que rende 90% do CDI. Então, se eu quero encontrar um CDB que seja melhor do que esta oferta de uma LCA ou uma LCI, eu preciso encontrar um CDB que seja maior do que 112,5%. Então, é hora de garimpar. É hora de entrar na sua corretora e verificar se você tem aí um CDB maior do que este valor do LCI sugerido neste exemplo. Qual é o seu dever agora? Encontrar sua LCI de acordo com o tempo, de acordo com o valor que você tem disponível para poder fazer investimentos, ok? Bom, se este conteúdo fez sentido para você, aumentou a sua excelência no bolso, que tal escolher um destes dois vídeos para que você possa assistir agora? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!